A CIDADE NO BRASIL Que venceu! Que venceu! Que venceu! Então se for venceu! E agora de graça! Venceu! Venceu! Como se for venceu! Agora de graça me diz... Como se for venceu! E agora de graça me desculpe! Como se for venceu! Filme de venceu! Filme de venceu! Venceu! Fala lá em cima! É o que é uma roupa, não se lembra da sua força, que é uma roupa e que é um pé.